O Presidente da Mesa da Assembleia vem por este meio convidar a todos os membros da Associação dos Aposentados da Polícia Nacional de Cabo Verde a participar em massa na 2ª Assembleia Geral, que terá lugar amanhã, domingo, dia 3 de março, pelas 9 horas, no Salão Nobre da PN, no Palmarejo. Esta Assembleia é de extrema importância para a nossa Associação e para o futuro das nossas atividades. Os pontos de discussão incluem Aprovação da Ata da Última Assembleia Geral Apreciação e discussão do Relatório de Atividades de 2023 Vamos refletir sobre as realizações do ano passado, celebrar nossos sucessos e identificar áreas onde podemos melhorar. Prestação de contas A transparência é fundamental. Apresentaremos os números, as finanças e as despesas da Associação. Contamos com a vossa análise crítica e sugestões construtivas. Plano de Atividades para 2024 Juntos, moldaremos o futuro. Discutiremos as metas, os projetos e as iniciativas que queremos implementar neste ano. Lembrem-se de que a nossa união é a nossa força. A vossa presença e participação são essenciais para o sucesso contínuo da nossa Associação. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro ainda mais brilhante para todos nós. Contamos convosco, até amanhã na Assembleia Geral. Com estima e gratidão. O Presidente da Mesa, Daniel de Pina